E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um mini torneio de combos dos inscritos aqui do canal. Hoje é dia da gente seguir com a nossa série que já tá longa pra caramba. E por isso mesmo já quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que têm participado durante tanto tempo aqui nesses mini torneios. É o seguinte, se você quer ter a chance de ver seu combo aqui, lê com muita atenção as regras que estão na descrição desse vídeo. Aí você vai saber quais combos e como você pode sugerir, quais são as limitações e tudo mais. Porque dos comentários deste vídeo eu vou sortear três combos pro próximo episódio, pro episódio da semana que vem. Sendo assim, o campeão já tem a vaga garantida. Bom, vamos conhecer o que nós temos de combos para hoje. Nós começamos aqui com o campeão do último episódio que foi um milagre. Eu achei interessantíssimo o combo do Black Shell 760 Exa. Um combo que aguentou tudo na arena básica da Hasbro. Eu fiquei bem impressionado com a defesa que ele conseguiu. Vamos ver se ele se mantém como campeão no vídeo de hoje. Seguimos para um atacante que vem com vontade. Esse daqui é um Dran Dagger 460 F. E aqui ele não tá se contendo nem um pouquinho não, porque a gente sabe que o Rush, que é a bit que vem originalmente no Dran Dagger, é muito boa para conter os ataques. Para que ele tenha um padrão um pouquinho mais limitado, que vai segurar um pouco a sua resistência. Mas aqui não é o caso, vamos atacar com tudo. Seguimos aqui com um combo super defensivo, esse Hell's Chain 570 Dot. Sabemos que o Hell's Chain tem uma defesa muito boa. Vamos ver se o Dot vai conseguir segurar ele dentro da arena, para que a gente consiga se aproveitar dessa defesa toda. E por fim, um Phoenix Feather, num combo super alto. Ele vem com um 980 Spike. Olha, eu acho que esse cara aqui vai desequilibrar fácil, fácil. Mas tudo pode acontecer na arena da Hasbro. Vamos ver o que ele vai fazer no vídeo de hoje. E já vamos começar com o Black Shell contra Dran Dagger. Um combo que defendeu tudo no último mini torneio. Contra um... Uau! Um atacante poderoso, que infelizmente lançou para longe e aí o round tem que ser cancelado. Vamos repetir. Para mim não é nenhum problema. Dran Dagger sempre potente no ataque. Uau! Lindo Extreme Dash ali. Faz uma sequência de ataques. Black Shell tentou segurar essa, mas não teve jeito. Mesmo com o contra-ataque, ele vai um recuo forte. Está 2x0 para o Dran Dagger. É, o Black Shell está com problemas agora. O Dran Dagger parte para o ataque de novo. Quase consegue. Uau! E agora quem jogou o oponente para fora foi o Dran Dagger. Round cancelado e continua 2x0. É, vamos ver se o Black Shell vai aguentar aqui, hein? Extreme Dash. Ok. O Black Shell salvou o Dran Dagger ali de um overfinish. Foi interessante e é o terceiro ponto. Agora na resistência, 3x0 para o Dran Dagger. É a última chance do Black Shell conseguir um pontinho que seja. E aí, lindo o contra-ataque, hein? Olha, consegue um burst finish. Lindo, está 3x2. E Black Shell com a sua estrutura mais baixa conseguiu atingir o Ratchet do Dran Dagger em excelência aqui. Pô, que lindo esse lance. Vamos lá, Black Shell. Eu sei que está foda, mas a gente vai tentar, hein? Dran Dagger ao ataque. Oh! Porra, olha esse ataque do Dran Dagger. Que coisa linda! Conseguindo mais um knockout e assim, vencendo a partida. Mas o Black Shell se segurou, hein? Seguimos então para o Hell's Chain contra Phoenix Feather. Phoenix Feather vem num combo muito alto. Vamos ver se ele consegue se sustentar legal assim. Hell's Chain. Ele é defensivo, mas como ele está um nível abaixo do oponente, então ele pode ser um pouco agressivo. Porque varia muito, né? Os pontos de contato do Hell's Chain, exatamente. Olha o desequilíbrio aí do Phoenix Feather gritando. E é 1x0 para o Hell's Chain. Seguiu. Oh! Foi uma só. E Hell's Chain, numa belíssima ofensiva, consegue um Extreme Finish. Eu falei, ele num combo mais baixo. Tem elevações ali na sua Blade. Que consegue mandar o oponente ir para longe. Portanto, a disputa do terceiro lugar é entre Black Shell e Phoenix Feather. Vamos ver quem vai se sair melhor. Vamos ver se o Phoenix Feather vai segurar bem. Ou se o Black Shell vai defender bem. Olha o contra-ataque que, na verdade, levou uma invertida ali do Phoenix Feather, que manda para a knockout. Está 2x0. Phoenix Feather quer garantir pelo menos o terceiro lugar. Oh! Que paulada, hein? É o Black Shell. Buscou um pouco de abrigo e consegue aí uma revanche. Com esse knockout agora, o jogo está 2x2. Vamos lá. Quem vai garantir o terceiro lugar? Phoenix se movimenta bastante nesse combo. É bem perceptível isso. E é o Phoenix que, com uma paulada, faz o Black Shell ricochetear na parede da arena e garante o terceiro lugar. E vamos à disputa do primeiro lugar entre Dran Dagger e Hell's Chain. Hell's Chain em defesa. Dran Dagger em ataque. Quem vai levar melhor? Uou! Depois de uma paulada dessas, o Hell's Chain não conseguiu ficar na arena por muito tempo. E está 2x0 para o Dran Dagger. É, a DOTS não conseguiu segurar muito. Uou! Essa me atingiu no peito, para você ter uma ideia. Está perigoso. Continua 2x0. Nem a DOTS segura o Hell's Chain na arena. Olha aí o Dran Dagger indo para o ataque. Foi penalizado ali com aquele Extreme Dash que consumiu muita resistência dele. Agora fica para resistência mesmo. A chance do Hell's Chain vencer é muito alta agora. O Dran Dagger tenta uma sequência de ataques, mas não é o suficiente. Está 2x1. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai sair vitorioso daqui. O Dran Dagger vai para o ataque. Pensei que ia conseguir outro Extreme Dash. Não foi o suficiente. Olha aí o Hell's Chain se segurando muito na arena. A DOTS funcionou demais. E é 2x2. Uma defesa espetacular aí que nós vimos no Hell's Chain. Olha o Dran Dagger. E mais um Extreme Dash que não valeu porque o Bane Blade foi para cima da proteção ali da arena. Seguimos com 2x2. Dran Dagger. Uou! Depois de um belíssimo Extreme Dash, nós conseguimos um Extreme Finish. E o Dran Dagger é o vencedor. Muito bem. O campeão de hoje é esse combo de ataque. Beyblade é esse que conseguiu manobras interessantíssimas. Uma movimentação muito boa pela arena. Flat funcionou lindo, hein? Espero que você tenha curtido. Sugere um combo para tentar derrubar ele no próximo episódio. Dentro das regras que estão na descrição. E boa sorte para ser sorteado aí. A gente se vê numa próxima. Deixa um gostei que me ajuda bastante também. Até mais!